e aí você cai Aí olha só Eu não vi O que tem moto tem que cair uma hora A sua... Machucou o dedo Você machucou o dedo Olha só, foi muito A sua porra Todo mundo tem moto, passa o susto Então se fosse ele Se for esse que é pra passar, já passou Força pra fechar, força, vai doer, normal Quebrou não? Quebrou Olha só, deu assim A luva segurou porque você mete a mão no chão Não, eu segurei a moto Eu segurei a moto Falei assim Vem cara, não é a mão É, ele fala, não é a mão também Ó, bora que eu tô com calor aqui dentro, vambora Vem cara, abre Já estamos indo de viseira aberta aqui Que é logo aí na frente Que a gente vai dar aquela encostada Pra tomar aquele café Contar medos de mentira E ainda sacanear o Rafael do tumbo que ele tomou Na subida da serra aí de Trajano Bora Estão vindo lá atrás Talvez tenha machucado um pouco ali o dedo E o dedo é Batata né Quando vai pro chão Por isso Luvinhas E aí é a história né Equipamento de segurança é caro Mas nessa hora que você dá valor pras coisas Caiu Ralou a bunda Ainda bem que estava de macacão Porque senão Teria se machucado Porque no macacão dele dá pra ver o ralado do asfalto Deve ver isso Olha esses putos Vamos ficar conversando lá E aí Tchau Tá E hoje sobre... ...investirem em equipamentos... ...nos cozinharam o que mostra quanto é importante investir. Às vezes eles... ...bró... 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 Oi, Tim, te namorado? Que? Te namorado, você? Cara, eu tenho, mas... ...você com essa carinha gay aí, a gente conversa, cara. Ah, toma negócio aí. Hahaha... Já estamos chegando... Por que que não para lá? Tá bom, vamos parar aqui, não vamos brigar por isso, né? Bem na areia. Ah... Bem na areia. Bem na areia. Aqui, ó. Hein? Aquele estacionamentozinho na frente ali serve pra quê? É, né? Então tá bom. Tá fudendo a mão ali, ó. Tá fudendo a mão ali, ó. Hahaha... Tchau, tchau. Tchau, tchau.